Eu Tinha Tudo Pra Não Ir Só No Domingo E Esse Domingo Foi Tão Lindo Puro Calor E Eu Ligado Em Você Até Seguir No Instagram Pra Saber Qual Vai Ser Antes De Me Envolver Já Deixei Tudo Claro Sou Complicado Apegado E Ainda Tinha Pocetagem De Safado É Só Ligar Os Fatos Melhor Tomar Cuidado Vai Me Dando Porta Que Rapidinho Eu Tô Batendo Na Sua Porta A Gente Briga De Se Apega E Não Se Solta Depois Não Me Volta Pensar Na Proposta Pra Não Se Perder Vai Me Dando Porta Que Rapidinho Eu Tô Batendo Na Sua Porta A Gente Briga De Se Apega E Não Se Solta Depois Não Me Volta Pensar Na Proposta Eu Peço Com Você Eu Tinha Tudo Pra Não Ir Foi Pura Sorte Te Conhecido Esse Domingo E Esse Domingo Foi Tão Lindo Quantos Amigos Vem Comor Mas Nunca Vi Você Sambando Em Lugar Algum Só No Domingo E Esse Domingo Foi Tão Lindo Por Um Calor E Eu Ligado Em Você Até Seguindo Instagram Pra Saber Qual Vai Ser Antes De Me Volver Já Deixei Tudo Claro Sou Complicado Apegado E Ainda Tenho A Porcentagem De Safado É Só Ligar Os Fatos Melhor Tomar Cuidado Vai Me Dando Porta Que Rapidinho Eu Tô Batendo Na Sua Porta A Gente Briga De Se Apega E Não Se Solta Depois Não Me Volta Que Saia Na Proposta Pra Nos Deber Eu Tô Batendo Nessa Porta Que Rapidinho Eu Tô Batendo Nessa Porta A Gente Briga De Se Apega E Não Se Solta A Gente Briga De Se Apega E Não Se Solta A Gente Briga De Se Apega E Não Se Solta Tava Junto Comigo Andando Na Lama Sem Rumo Sem Sonhos Pra Gente Sonhar De Repente Uma Loja Deu Minuto De Fama E Grana Bacana Pra Gente Gastar A Gente Faz Amor Gostoso Na Suíte Mas A Nossa Origem É Do Colchão No Chão E No Lenão Lidamos Com Sambanho O Luiz Ou É Do La Vida E No Lenô E No Lenão Lidamos Com Sambanho Mua No Lenão No Lenão Na Solta A Gente Faz Uma Viaje Pro Japão O meu temar favorito do mozão Sofreu comigo agora vive no bem bom, no bem bom, no bem bom, no bem bom Iê-rê-rê, iê-rê-rê, iê-rê-rê-rê Iê-rê-rê, iê-rê-rê, iê-rê-rê-rê Iê-rê-rê-rê, iê-rê-rê-rê Iê-rê-rê-rê, iê-rê-rê-rê Tava junto comigo andando na lama Cheio rumo, sem sonhos pra gente sonhar De repente uma luz deu minuto de fama Tem grana bacana pra gente gastar A gente faz amor gostoso na suíte Mas a nossa origem é do colchão do chão E no limão lidamos com o saponho uís Mas o nosso apetite era uma serva no matão Sem presta atenção Agora eu passo da vista pro mozão E estoura o limite do cartão Pra curtir comigo no bem bom, no bem bom, no bem bom, no bem bom Na condição A gente faz uma viagem pro Japão Com meu temar favorito do mozão Sofreu comigo agora vive no bem bom, no bem bom, no bem bom No bem bom, no bem bom, no bem bom, no bem bom Sem presta atenção Agora eu passo da vista pro mozão E estoura o limite do cartão Pra curtir comigo no bem bom, no bem bom, no bem bom, no bem bom No bem bom, no bem bom, no bem bom na condição A gente faz uma viagem pro Japão Com meu temar favorito do mozão Sofreu comigo agora vive no bem bom, no bem bom, no bem bom Sofreu comigo agora vive no bem bom, no bem bom, no bem bom Thank you Abertura